E tipo essa última música você lançou, mano, eu sempre pergunto, porque tipo, eu imagino que na cabeça de vocês cantores, essa música vocês já fizeram propositalmente pensando no Tik Tok, e falam, mano, vamos fazer esse bagulho que vai ser... Qual a minha cozaquinha que você fala? Isso. Ô mano, não, nós tipo, foi pensando o que? Fazer uma parada de relacionamento, pá né Zé? Aí ele me apresentou essa música aí e falei, mano, muito foda. Aí foi lá e nós trombou no estúdio e foi terminando de fazer. J.K.L.V. Lopes também, salve, J.K.L.V. Lopes, desde que produziu, brabo demais. Mano, a diferença aí, ele é de Porto Alegre, mano, mano, veio do Sul pra BH e fez o pique de BH cabuloso. Ficou bom, né mano? É diferente o beat de BH, eu gosto muito, mano. Essas paradas do Tik Tok, mano, é foda, porque tipo assim, a música... Você não sabe que a música vai estourar, tipo assim, no Tik Tok. Você imagina que eu não fico muito doido, assim, bem dançante falar, acho que essa aqui, pega no Tik Tok. Mas não dá pra saber, mano, igual, tem música que ressuscita lá, tipo, de dois anos, três anos atrás. Se escutou no Tik Tok, vai ouvir a música, tem um tempão, tá ligado? Verdade, mano. Puta, teve uma agora que o pessoal começou a dançar essa música de mocota, eu só não vou lembrar. Ah, traz o gelinho aí, pra ele aí, pô, tá dando dor, beleza? Aí, por favor. Tomando bebida aqui. É, o menino tá frio, né Zé? Tem que tomar aí, tá frio. Esse aí, pra quebrar, fi. Vai, pô, o gelo normal, então, pô. É, pega o normal aí. Ai, cara, tá louco. Beber Jack quente é... Igual, tem uma música minha com o MC Caio, nós, nós, Rebola Lentim, que estourou pra cara aí também. Rebola Lentim, Rebola Lentim. Nós tinha feito, tipo assim, acho que, será que já tem um ano? Acho que já tem um ano, mano. Tem um tempão. Caralho, sério? É, tipo assim, tinha uns cinco meses, mano, que nós tinha lançado, meio que, nós já, tipo, não... Tá ligado? Ela tava ali andando, meio que passou, tá ligado? Aí, começou a estourar no Tik Tok, aí o bagulho subiu. Mas é porque os caras veem uma música sua e quer ver as outras, aí vai, tudo sobe lá, não é assim? É, também, né, mano? É muito assim, normalmente, quando o cara surge na pista também, o cara, mano, o mano surge com a música doida, a galera já quer ouvir as outras, né, mano? Mano, e parece que o mano do Tik Tok, as molecadas, tipo, tem algumas, alguns artistas que ele já abraça, tipo, lançou ele já... Por exemplo, Davi, eu acho que tem certeza, Davi vai ficar lançando, eles vão ficar sempre dançando, esses BH. Eu tava conversando com o mano meu, que é influenciado, opa, que ele me falou, Rick, me deu um conselho, ele falou, fica pra todos MC aí também. É tipo, pra fazer mais letra, aí eu revelando, segredo, aí eu já vai, ó. Ah, é tipo, você fazer a letra, tipo, bem como se, que dá pra fazer a mímica aqui, tá ligado? Vamos por foto. Ah, bate uma foto com o mítico, não sei o que, tá? Aí eles vai fazendo, tá ligado? Agora, quando você fala uma parada meio sem, que não dá pra fazer com a mão, aí fica meio difícil, tá ligado? Aí, pá, agora sim chegou. Mas eu entendi essa brisa dele. Sempre fazer uma coisa que dá pra pessoa gesticular, tipo, te vir, te abracei, tá ligado? Alguma, tem de alguma ação, né? Alguma ação, tá ligado? Eu e o Wesley Gonzaga, igual, tem uma parada nova que geral tá fazendo. Você pega uma paradinha, assim eu fiz com o meu cachorrinho. Você pega uma paradinha, coloca aqui na cintura. Vugo malvadão? É, tá ligado? Mano, mas quem inventa isso, mano? É tipo, é uma trend, tá ligado, velho? É uma viagem, tipo assim, alguém cria e geral acha top e vai fazendo do seu jeito. Eu e o Gonzaga tá com a música que fala, tipo assim, do par, assim, corrego o ovo na cintura. Já eu pensando o quê? Pra geral colocar o controle, ó. Brasaco. Ah, então aí tem isso também. A trend já tá rolando e vocês tentam entrar também. É, você não sabe, tipo assim, se a música vai estourar no TikTok, tá ligado? Igual essa minha dos aqui mesmo aí, mano. Ela já tava estourada, tipo assim, antes de entrar no TikTok, ela já, em BH, ela já tocava. Ela bateu, acho que uns, quase 10 milhão, mano. Acho que se não bateu 10 milhão em um mês, acho que ela bateu 10 milhão em um mês. E nem tava estourada no TikTok. Ela já, tipo, já, a galera já na hora que ouviu, gradou, mano. Aí depois de uns 2, 3 meses, não, acho que nem tem 2 milhão da música. Acho que depois de um mês e meio, assim, que não tem nem um mês que a música estourada no TikTok, né? Aí, ela começou a subir no TikTok, mano. Aí, a música que eu já come, já. Tem quantos milhas? É, tá com 30 milhões no YouTube e 30 no Spotify. Gente, moça, mano. Dá pra fazer um churrasco, né, velho? Dá pra fazer um churrasco, né? Tá bom, mano. Dá pra fazer um churrasco. Dá pra fazer um churrasco. Dá pra fazer um churrasco.